Eu vou dar um exemplo para você do que eu fiz na minha vida. E aí você pode usar isso como um exemplo de coragem. Eu tinha sete lojas de suplemento, uma distribuidora, e estava muito bem estabilizado no ramo de suplementação esportiva. Eu resolvi vender tudo, pegar toda essa grana e investir na sociedade da fábrica que eu sou sócio hoje. Isso foi um baita acerto para mim, porque hoje eu detenho 50% de uma indústria que é muito mais valiosa, multiplicada por muito mais vezes do que a indústria, do que as lojas que eu tinha. Aonde eu vou dar a dica para vocês aqui rapidamente? Aonde você tem que aplicar coragem. Existe uma diferença entre coragem e insanidade. Coragem é a atitude de ousar, depois que você analisou todas as variáveis que podem acontecer, certas ou erradas. Porque se tiver tudo certo, você não foi corajoso. Optar pelo 100% não tem coragem nenhuma. Agora, você analisou as variáveis. E as variáveis negativas, você tem um plano ali para, por exemplo, ó, eu vou comprar essa loja de suplemento do meu amigo. Essa loja de suplemento está falindo. Opa! Arriscado, né? Não deu certo na mão dele, porque vai dar certo na sua. Não, não. Mas eu já analisei as variáveis. Ou seja, ele não fica na loja o tempo todo. Funcionário que ele contratou não estava motivado. Isso é muito legal. Ele não aplicava um marketing efetivo na loja dele. Ninguém sabia quem era a loja, qual era a loja dele, não onde estava. E eu tenho uma grana para fazer esse marketing. Eu vou trabalhar o dia inteiro na loja. Eu tenho um amigo meu que vai trabalhar comigo e é da minha absoluta confiança. Vou comprar. Você foi corajoso, porque você comprou um negócio falido. Só que você analisou as variáveis e está ousando saber onde você está pisando. O que seria insanidade? Ó, meu amigo está vendendo essa loja falida. Ah, é? Vou comprar essa loja aqui. Mas com que dinheiro? Não, eu vou pegar um dinheiro emprestado do banco. Tá, como é que você vai administrar isso? Ah, eu peço para o meu amigo tocar aqui para mim, porque eu não tenho tempo. Ah, e como é que você vai fazer o marketing dela? Não tenho ideia. Nunca trabalhei com loja de suplemento da vida, mas eu vou aprendendo com o tempo. Insanidade. Coragem é a atitude de empreendedor que faz com que você cresça. Insanidade é só sonho. Sem nada de gestão por trás. Sim.